Fala galera do Foco Investe, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário DEVA11. Olha só meus amigos, ele que fechou a sua cotação no pregão do dia 9 de junho a 63 e 28. E para quem não sabe, ele divulgou também os dividendos que serão pagos no mês de junho, nos últimos 5 dias. Veja que bacana, o fundo vinha nesse patamar 68, 67, divulgou o dividendo, descontou. Olha só, bonitinho aqui para vocês e já veio aqui mais uma vez para o patamar de 63 reais. Porém, muita gente está reclamando, nossa, o desconto foi muito grande. Ele veio somado, meus amigos, a uma queda também. O mercado não gostou da redução do dividendo mais uma vez. Ele vinha ao patamar e ele caiu. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Porém, antes, eu queria pedir a você que está chegando por aqui agora no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, quem gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele gostei, viu? Clica no joinha aí e no botão de inscrever-se. É de graça e não paga nada. Qualquer dúvida ou sugestão, já comenta para a gente logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Temos aqui que nos últimos 30 dias o fundo ainda vem com um alto interessante, né? Temos aqui uma alta de R$6,63, mais de 11%, fora dividendos que ele pagou. E olha só que nos últimos seis meses, para quem gosta do fundo, ele pode ter aqui abrido uma das melhores oportunidades. Veja que no mês de abril, em alguns momentos, ele chegou abaixo de R$50. Quem comprou ainda tem uma valorização de mais de 30% e, claro, recebeu aqui dividendos durante esse período. Para o dividendo, ele veio bem, bem menorzinho. Depois ele subiu, a galera gostou e impulsionou aqui as cotações mais uma vez. Ele é um baita fundo, né? Para quem não conhece, meus amigos, ele é um fundo que investe em ativos aqui e dívidas. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente tem ainda o relatório referente ao mês de abril. Ele não liberou o mais atualizado. Olha só que em destaques, ele tinha distribuído R$0,85 por cota de dividendo, que era um baita dividendo, principalmente porque a cotação estava baixa, né? Olha só, indicadores econômicos, o que a gente teve? No mês de abril, 0,61 de IPCA, nos últimos 12 meses, 4 e 18. E também tivemos aqui um CDI de 0,92. Veja, meus amigos, que o fundo possui 1% de taxa de gestão, como vocês podem observar aqui, mais 0,20 de administração. Temos aqui o CNPJ, temos 10% de taxa de performance do QCD, 100% do CDI. E ele traz aqui também resultados do mês de abril, onde o DEVA distribuiu quase R$12 milhões em rendimentos referente ao mês de abril. Olha só, né? O que resultou em um yield de quase 2%, 1,78. Remuneração que equivalia a 0, olha só, 194% do CDI. E aqui, já contando como é um investimento isento de imposto de renda, sobe para 228%. É por isso que eu sempre falo, não confundam. Muita gente quer comparar renda fixa com renda variável e não é assim que funciona, né? Você tem que pegar um investimento muito específico para você chegar aproximadamente. Mesmo assim, não fique igual. Vamos lá, o portfólio do fundo, como você sabe, sim, a gente possui CRIs de risco, CRIs que estão aí dando dor de cabeça, CRIs que estão inadimplente. Está na rosinha, está inadimplente. Qual que é? GPK, Gramado Pax, como vocês podem ver. Circuito de compra está aqui em pagamentos em prazo de carência, né? Tem da Van Holding também que está, viu? Olha, os GPK, todos eles aqui, como vocês podem observar, estão na onde? Inadimplente. A gente desce, tem também, ó, Brasil Pax, Buzos Beach, dentre outros. Também estão aqui, ó, Resort do Lago, no vermelhinho, inadimplente. E isso, meus amigos, faz o quê? Um impacto negativo para a receita. Se a receita, ela baixa o dividendo, consequentemente, tende também a ser reduzido. Ok? A gente tem que observar todos esses pontos. E aqui, na página número 6, ele vem trazendo, né, todos os últimos fatos e comunicados, ainda sobre o Gramado, sobre o Búzios, ok? Ele vem comentando tudo isso aqui, ó. Veja, as negociações estão aqui regularizadas, das pendências estão em andamento, né? Negociações para regularização das pendências, eles já estão aqui conversando tudo certinho. Aqui, esses CRIs ficaram inadimplente, ou seja, não estão pagando. Assim que encerrar, tiver tudo certinho, eles vão comunicar aqui a todos nós, bem como também a questão aqui do Gramado Pax, e eles vêm comentando, ok? Tudo isso aqui para a gente, ó. Vale a pena você baixar e avaliar com calma aqui, né, meus amigos? Esse último relator gerencial, para a gente ter uma noção. Através deste, já dava para prever que ele poderia ter uma queda nos seus dividendos. Por quê? A gente tem grande parte do portfólio comprometido, não é todos. Até porque, se fosse todos, não teria dividendos. E olha só, vamos continuar aqui, ó, no Status Invest. Veja que a menor cotação foi R$44,63, é a atual. A máxima foi R$100,00. Isso nos últimos 12 meses. O fundo pagou R$10,92 em dividendos, né? O que está dando aqui um dividend yield de 17,26%. E quando a gente desce, temos também um mega desconto. Temos aqui, olha só, 32%. A cada R$0,68 é possível adquirir R$1,00 de patrimônio do fundo, que tem aqui um valor justo, né? O valor patrimonial de R$93,36. E ele conta com mais de 130 mil cotistas. A liquidez também é um ponto aqui que chama a atenção. Temos uma liquidez elevada, né? R$3,2 milhões. É bem fácil comprar e vender cotas aqui do Deva11. Ele é um fundo, meus amigos, que distribuiu no mês de maio o dividendo, equivalente a R$0,85. E no mês de junho serão distribuídos aí R$0,65. A cota subiu, o dividendo caiu. Infelizmente, o yield reduz muito. E o mercado precifica tudo isso. Veja o que aconteceu. O fundo veio aqui, né, em um momento meio fraco, lá em outubro, novembro. R$0,50, R$0,56, depois evoluiu para R$0,90. E a cota foi acompanhando, beleza? Depois caiu para R$0,70. A cota caiu também, viu? Foi para R$0,85. Muita gente achou que ia dar problema. A cota respondeu. É assim. Infelizmente, o mercado precifica fundos imobiliários, na sua grande maioria, relacionado somente a dividendos. E não é assim que funciona. O que você tem que avaliar sempre? Pode ser aqui no status investe que a gente consegue visualizar todos os documentos oficiais do fundo. Veja que não saiu nada. Está vendo? Olha só. Recente para resultar nessa cota. O último comunicado que a gente teve foi o aviso de dividendos. Fora ele, o que a gente teve? O último relatório gerencial. Está aqui tudo bonitinho. Então, para quem está achando que teve problema, não teve. Baixa o relatório, pega tudo certinho. Olha, são aqui esse, que é o último disponível. Ainda é do mês de abril. São 23 páginas. Dá para a gente tirar diversas informações. Os CRIs que estão aqui com inadimplência. Impacto de 16%. Somente aqui naqueles de gramado. Mas, o restante aqui é do Bulls e os Bits, né? Gran Viver, Van Holding, dentre outros ali. Pode causar um impacto, como eu já expliquei para vocês, de no máximo 25%. Mas, o desconto está superior a isso. Ok? Mostrei lá. Ainda temos um desconto de 32%. Então, sim. Eu não acho que é um patamar ali onde o Deva vai derreter. Mas, como eu falei para vocês, o mercado é racional. E, sim, ele pode acabar derretendo. Principalmente, se fica um mês ali sem pagar dividendos. Como é o caso do Tord11, viu? Aqui, a gente tem também indexadores. Veja que a gente tem bastante inflação no portfólio. Veja só. IGPM mais 10, IPCA mais 10, INPC mais 9, viu? CDI mais 7 aqui também, né? E uma diversificação geográfica interessante presente em diversos estados brasileiros. Com detalhamento de todos os nossos CRIs e também imagens. Não tenho nada para reclamar desse relatório. Não vou me aprofundar muito porque ainda é referente ao mês de abril. Eles estão aqui atrasando um pouquinho. Eu não estou gostando desse ponto, ok? Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, né? Quem gostou, não esquece de deixar o seu gostei, ok? Qualquer dúvida ou sugestão, comente para mim logo abaixo nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O meu nome é Lucas. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana. Bons investimentos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.